Então, tem que vigiar a torcida. Colocam a câmara lá, igual estão fazendo, né, pra quem vai entrar, e aquele torcedor que tá caçando confusão, tira ele, bane, não deixa ele assistir. Porque não existe, gente, uma lei para o Brasil e outra para os torcedores, não. Se você matar alguém, você vai preso. Se você agredir alguém, você vai processado. Seja você o maior corajoso do mundo. Sabe por que quem é homem de verdade ou mulher de verdade conversa, dialoga, não agride, nem vira fortão no meio do bando, não. Então, gente, o que tem que acontecer é isso, é tirar essas pessoas que são pouquíssimas, em qualquer torcida. Então, banir quem realmente merece. Filmar, tirar os valentões e deixar eles na hora do jogo, lá na delegacia, fazendo um trabalho voluntário. Na punição de um aninho, não. O Samuca também pode entrar no papo. É banir. É pra sempre. Tirar do campo. O cara que quer brigar, o cara que é frustrado, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra, né, vai pra roça morar sozinho. O campo é lugar de gente do bem e é a mesma lei que tem lá, dentro e fora. Coloquem isso na cabeça. Não existem duas leis no Brasil, apenas uma.